Me solta, Gabriel! Pega a mão, pega a mão, vai, balança a mão, vai! Vai cair, vai cair, vai cair! Balança a mão, Gabriel! Dá uma opaixinha, assim, ó! Faz assim, ó, Gabriel! Faz um plancho, vai, cobre a plancho! Calma, vai cair, vai cair! Não pode! Ele bebeu a cerveja pro pai? Eu acho que ele bebeu a cerveja no lucinho! Vai cair! Eu tô falando que vocês vão bater a cabeça! Assim não! Assim não, Gabriel! Dá a mão! Assim não, não roda não! Não roda não, Felipe, não roda não! Pula, só pula então, só pula! Só pula, pula! Vai cair, bateu a cabeça! Pula, Gabriel! Dança, Gabriel! Não, Gabriel, dança! Uhul! 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 Ha 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 ha! Pula, 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 pula! Zona, pula, pula, pula! 牛, pula! Só para o mesmo, só para o mesmo Só para o mesmo Só para o mesmo Gabriel, Gabriel Gabriel, e esse? Olha o Felipe Não roda não, não roda não Vai ter Gabriel na cabeça Cuidado, Gabriel Você bate a cabeça, Gabriel Não, assim não Eu acho que Você é o Lúcio deixando beber a cerveja Vem, Leandro, vem, Leandro Vamos dançar Eu vou matar você Gabriel, o Leandro Você deixou o Lúcio deixando beber a cerveja Eu quero ir embora Eu vou 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 embora